Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Onde é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Onde é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Tchisei a laxie Que de pique, cu chufa, barulei, família